Cola pra cá, cola pra cá! Depay versus Mister! Grata na base! Quem começa? Quem começa? Pode parar. Aí, rapaziada, faz uma encarada ali na frente daquela câmera ali, um pouquinho mais pra frente, ó. Um pouquinho mais pra frente. Eu falo pros caras assim, caralho, os caras ficam de quebrada, mano! Tá foda, mano! Aí, ó! UFC, caralho! Ladies and gentlemen! This is... Quem conversa, rapaziada, quem conversa? Depay? É isso, só trinta segundos. Trinta segundos, rapaziada, tudo no seu nome. Aí, taqueira! Boa tarde, rapaziada! É isso aí, rapaziada, hein, tio? Passar, vai me fazer no ciclo. Vou, 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 vou! Ei, 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 ei! E o melhor MC do mundo, o dia foi iniciante. O que vocês querem ver? Sorte! Mas é uma força de vontade que vai te fazer gigante. A plateira quer o quê? Sorte! Tão vendo? Oh! Oh! Ah! Ah! Na encarada cê colocou sua Juliette. Fez bugou seu bugo, por isso que cê não empete. O seu bugo é Mr, por isso tá no gene. Coloco a Juliette, é o que eu te digo. Bota a cara, Mr M. Legal? Eu faço o meu verso. Cê sabe, meu parceiro, eu mando pra outro universo. Coloca a Juliette pra me encarar. Já tá abedrontado, dá pra ver que com certeza cê é um MC mascarado. Que triste, cê sabe que agora cê não assiste. Igual a BK já disse, mano você insiste. Já que eu falei BK cê perde nem se improvisado. Fugir do problema é o erro e perdoar o erro é pecado. Já era, eu faço o meu verso. Cê sabe, meu parceiro, que eu nunca me disperso. Porque eu te bato e do mistério que hoje eu venço. O clima pode até tá firme, a te bater o clima tá propenso. Cê tem duas opções e qual que cê vai escolher. Vai morrer ou vai matar? Vai matar, vai morrer. O que cê é homem pra falar e mais ainda pra fazer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar, vai morrer. Primeiro mal. É, 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 é. Então pense em todos os seus pecados igual BK. Mas sabe que agora eu venho pra argumentar. Eu sou um pecador igualzinho a você igual BK. Eu sigo na sombra esperando Jesus voltar. Mas sabe que eu tô te falando na batalha. Que seu pistário amigo agora que nunca tranca. É o Mr. M que sempre vem o mascarado. Minha máscara é do nome igualzinho uma carranca. Mas eu tô te falando nessa fase. Sabe que agora sempre que eu sou verdadeiro. Lógico que eu vou rimar de Juliette igual Ciclope. Se eu tiro a lupa, você se derrete inteiro. Mas sabe que agora é essa fase, meu pai. Você sabe, meu amigo, que sua casa agora cai. Você é pra tá da casa que se foda tanto o pai. Eu me destoro com o amigo. Faz favor, respeita o pai. E aí, vamos pra votação pra não perder o foco. Muito barulho aí pra votação, certo? Muita atenção. Barulho para as imagens de Depay. Computado, barulho para as imagens de Mister. Mister 1 a 0, mas fica tranquilo que tudo que vai. E aí, DJ! E aí, DJ! E aí? E aí? E aí? DJ? E aí? E aí, DJ? E aí? Bitinho E aí? E aí? E aí? O, 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 O! Vou te matar, amigo, agora você se perdeu em todo seu caminho Tô nessa parte, sabe que agora tô um bom, coitadinho Vou sair e joga a folhinha pra casa, você volta pra sua casa Chorando, 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 parabéns Sabe que agora eu vou te matar Muita coisa pra mim vir encaixar Muita coisa pra mim vir te matar Exato Descorte, hein? Vai ter volta, hein? Solta, DJ, Rádio Já joga, cunhada Você pode ser querido no céu Só que agora você vai perder Sabe que eu já entrei na sua mente Se isso daqui já deu pra perceber Ele é querido no céu e amado no inferno Isso daí já é notório Só que hoje você tá no purgatório Você é o teado, isso já se aveloro Então pega essa rima Você tá ligado que eu vou te falar Em todos os seus versos que você fez no parceiro Vou dizer se tá um bem claro Eu posso até gaguejar Só que você perdeu e agora eu já vou te matar Meu sangue é brisado Você tá abençoado e nem seu olho gordo pode me encontrar Sempre a rima é isso que a mente tem É mito que você sabe que agora você mata Isso acaba que você vira recém Eu posso até gaguejar Mas você tá ligado que agora você tá na mesmice Porque diferente de você Eu respondo em tudo aquilo que você disse Aí, vocês pediram o terceiro round? Vocês vão ter o terceiro round Aqui, ó Vocês pedem, nós entrega É igual um pastel, filho Na hora Quem vai começar com o parceiro Mister? Começa Tem pai versus Mister É igual um pastel É igual um pastel É igual um pastel É igual um pastel Meu Deus É batalha da leste Só no banco do bug E o que vocês querem ver? Sank Você tá tirando que separa O militar de um militante E a favela chora o quê? Sank Primeiro O pit sempre batendo Você sabe que sua casa cai Do primeiro rod Até gritaram Falaram que seu fruto Ela deflai Mas você falando Sobre o rio que você é inferno Sabe que agora pra mim Você é o bombom Eu tô igualzinho Tiago amitindo Pelo amigo Deus é o diabo Na terra do sol Mas na terra Tu nunca brigo Sabe que só rio e medo Oh, Deus e o diabo é o bicho, é matando você na terra da garoa Então melhor você surfar no beat, melhor você não soltar o compite Eu não quero saber do impugador, porque o céu é o limite pra mim Ah, você fala de chuva aí garoa, cê tá ligado que eu já vou te bater Não, você falou sobre o seu preço que agora você vai perder Sabe que eu vou te bater, o que eu faço é R.A.P Você nunca te ganhou de mim, então se você vai ganhar vai começar a chover Essa que é a pinta, cê tá ligado que eu faço meu verso é a terra da garoa Isso foi você que disse, mas cê tá ligado que agora cê fica à toa Se cê não entendeu, meu parceiro, eu faço verso de improvisado Coloca eu e o Mr. Cigarano, cês vai ver que eu sou muito mais um maçado Tá bom, ô encarado, sabe que eu vou te falar nesse fim Vou ter que te explicar nessa batalha, porque lá na frente você vai cair É que o clima sempre é frio, sabe que a rua sua rima interessa É que o clima tá frio pra combinar com o coração gelado que dá na frente um poeta Por que adianta o coração gelado se você não traz a sua rima quente Sabe que eu faço minha rima, por isso que agora eu que sou ascendente A minha rima você não atura, eu tô rimando é pela cultura Não importa se o clima tá frio, porque eu que faço subir a temperatura Sobe a temperatura, cê sabe que essa rima sempre é precária Será que você sobe a temperatura igual na Globo que é sua máxima? Ou para, ou pensa, você sabe que agora eu não caio É que em conta ponto nessa batalha que é você igual o Charmão e tem fogo no rato É que falando de temperatura máxima, tá ligado que agora cê tomou não Na Globo tem a tela quente, cê volta com a tela azul Já era, eu faço o verso, cê tá ligado que agora olha no seu espelho Hoje cê volta com a tela azul, por que você não representa o chão vermelho O chão vermelho, cê para, no final de tudo, cê não vem do gueto Será que na minha mente que vai dar uma tela azul, você que fumou e tomou um pau Olha acima, deu o teto preto, para, pensa, cara Tô te falando agora, cruel, volta com o SBT, meu amigo Que Deus ofende o charrete, nem me diga o céu Lembra de ir pra o céu, por isso que agora, mano, eu te faco Eu comei e vi o teto preto, na minha mente é o mesmo e se com a mente em branco Isso que eu faço, cê tá ligado que agora você já razina Cê falou que é a terra da garoa, só não esquece que essa terra também é cinza Da hora quebrada, muito barulho para esse terceiro, o Alde Mas cê está ligado que o sol vai passar, né, mano? Não tem o que fazer Então já tá daquele jeito, ó, com muita consciência e muita vontade Barulho para quem gostou das imãs de Mister Computado, computado, diferentemente, barulho para as imãs de Depay É isso, Depay para a próxima fase, barulho aí para o Mister Tio Aí, rapazada, faz muito mais barulho com o Mister que ele veio lá de Sorocaba, tá ligado? É mó bom, mano, não é que é pra tudo E veio pro sorteio, tá? Veio pro sorteio, não tinha vaga garantida não, viu? Foi bem, Drogo Ei, meu parceiro, o Andrade E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí